Salve, salve amantes dos animais! Eu sou o Tomás Giroto e esse é o canal do Bicho Paulistano e hoje eu tô com esse grandão aqui pra comentar um vídeo sobre uma serpente que tem dado o que falar por aí na internet, olha só. Vou dar o play aqui. É uma mulher, aparentemente ela está muito feliz, né? Ela recebeu os amigos na casa dela pra mostrar o seu bichinho de estimação, que é uma piton. Vamos lá, ela está destravando o recinto e já dá pra ver que o animal está agitado ali dentro, né? Já tem que ficar atento porque esses animais, eles não costumam ser muito agitados. Até muita gente tem visto esse vídeo e falado, nossa, mas também ela deixa o animal nessa caixinha, né? Pelo tamanho dessa serpente aí, esse recinto, ele está adequado sim, né? Muita gente vai falar, nossa, mas ela não consegue nem se esticar, não sei o que lá. As serpentes, elas não passam grande parte do tempo delas andando, correndo por aí, se esticando, praticando ioga. Não, na verdade são animais aí letárgicos, eles passam enrolados grande parte do tempo dentro de suas tocas. Então, o problema aqui no caso não é o recinto. O problema é que esse animal aqui, ele está dando sinais de que ele está com faminha. Pois é, né? Ele está agitado, minimamente agitado. Uma coisa que eu não falei no vídeo é que provavelmente esse animal, ele é alimentado diretamente dentro do terrário. E a maneira como você faz isso vai ser fundamental pra que acidentes como esse não aconteçam. Você pode até alimentar no recinto, né? Embora eu não faça isso, mas faça da maneira adequada. Se você quiser ver como eu alimento as minhas serpentes, tem vídeo aí da alimentação, tanto descongelando a presa, quanto oferecendo, quanto devolvendo o animal pro recinto, tá bom? Vou deixar aqui os vídeos. Na hora que ela abre, é lindo, ela nem terminou de abrir, ela nem terminou de abrir o recinto, e a cabeçona da Piton já está lá fora. Então, é claramente um sinal de que esse animal está agitado, olha lá. Meu Deus, você está vendo aqui também, né? Eu vou dar um plane aqui, não vai dar nem tempo de comentar. Porque a cobra vem na direção dela e ela, em vez de perceber o sinal desse animal vindo com tanta velocidade, com tanta sede ao pote assim, o que ela faz? Vem aqui com a mamãe, você quer que eu te segure? Ela fala alguma coisa assim, pelo que eu entendi, e estende o braço pro animal. Assim, não é uma coisa tão errada você oferecer apoio pra serpente. Mas primeiro, o ideal é você não pegar esse animal, não chegar no manejo desse animal de frente, né? Com a cabeça dele de frente. O ideal é que você espere esse animal se acostumar com o seu manejo, né? Até que você ponha a mão na frente da cabeça dele, que vem aqui, né? No caso, mas não, aqui o que acontece no vídeo, a cobra vai direto na mão dela. É impressionante. E aí, a partir desse momento, ela se enrola e aí ela pergunta, você quer ajuda? Ela não precisa de ajuda. E a serpente vai se enrolando, né? Por isso que é muito importante a gente, sempre que vai mexer com uma serpente que tem acima de dois metros, né? O cálculo é mais ou menos assim. Dois metros pra cada pessoa. Porque, às vezes, uma serpente igual a essa daqui, se eu estiver mexendo com ela sozinha, ela apertar meu dedo num ângulo errado aqui, ela pode quebrar meu dedo. Sim, isso é um acidente, um acidente que a gente não quer ter. Agora, aqui um acidente, ele poderia ser até um pouquinho pior, porque é uma serpente maior, é uma píton reticulada, né? E aí, ela já chama um dos seus ajudantes. E, nesse momento, a gente consegue ver que esse animal aí, ele está com algumas marcas de troca de pele, né? Algumas peles por sair, o que pode indicar aí uma baixa umidade no recinto desse animal. Ou que pode indicar também, considerando que ela está aqui num lugar bagunçado pra caramba, tem chave inglesa, não sei o que lá, que ela é uma cuidadora de meia boca, né? Que ela não manja tanto assim. Que ela, provavelmente, é uma pessoa aí que gosta mais de se expor de falar que tem a cobra do que realmente estudar, pesquisar, como mexer, como cuidar desse animal aí. Não sei, né? Posso estar falando besteira, mas é o que, pelo menos, aparenta aqui, vendo o cenário desse vídeo, vendo aí o comportamento. Enquanto isso, eu estou falando aqui, a cobra está estrangulando, ela não soltou ainda não, né? Bom, e aí a solução encontrada no momento é fazer o mau uso do gancho epetológico, né? No desespero, aí a mulher pede pra fazer uma alavanca aí com o gancho epetológico, que não é feito pra isso, né? Mas, na tentativa de abrir a boca desse animal, assim eles conseguem, um animal que estava aí enrolado, apresentando um comportamento de que estava pensando que ia ser alimentado, né? Pega aí a sua dona por engano. Então, é isso que acontece nesse famigerado vídeo da serpente. Olha quanto tempo aí a gente ficou falando e quanto tempo ela ficou enrolada. Por isso, você aí, antes de ter um animal que vai crescer, que vai chegar a essas dimensões aqui, por exemplo, pense bem, pesquise. E não adianta, né? A gente tem que respeitar. Sempre mexer com esses animais aí, a cada dois metros de serpente, uma pessoa a mais, né? Então, pra mexer com uma sucuri de 10, 11 metros, pelo menos 5 pessoas, senão aí vai dar ruim. Tem que ser demais, né? Com certeza que uma sucuri de 11 metros deve ser pesada pra caramba. Bom, então, pessoal, nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos fazer review de mais vídeos. Então, se você quiser aí indicar algum vídeo pela internet, vídeo de WhatsApp aí com animais, que você quer saber o que está rolando ali no vídeo, se é maus-trato, se não é, se o animal ali é o animal que estão falando, se não é, qual dúvida que você tiver, manda aí que a gente faz um review, dá uma olhada nesse vídeo juntos e explica o que está rolando, tá bom? Então é isso aí. Inscreva-se no canal pra deixar apoio aí no meu trabalho. Eu sou o Tomás Giroto, também estou no Instagram, arroba bichopaulistano, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.